Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vai ser um vídeo diferente, hoje nós vamos falar sobre os assuntos mais comentados no quesito a rocha e a rochadeira durante a semana. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo mais após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, hoje nesse vídeo vai ser um vídeo diferente, eu já tinha visto esse quadro aí em alguns canais e hoje eu resolvi trazer ele aqui para o nosso canal e eu espero muito que você goste. Esse quadro não vai ser um quadro só voltado para os assuntos mais comentados durante a semana, mas também vai ser um quadro onde eu vou falar aqui para vocês os lançamentos dos CDs durante a semana e com certeza você vai gostar muito. Então deixa aqui no comentário qual a sua opinião sobre esse novo quadro do canal. E hoje o assunto vai ser muito especial porque eu selecionei alguns tópicos que com certeza para mim foi um dos tópicos que mais se destacaram no quesito a rocha e a rochadeira. E o primeiro tópico que eu resolvi trazer aqui para vocês foi sobre a banda Toque 10. A banda Toque 10, que na minha concepção é uma das maiores revelações no quesito a rocha do ano de 2020, recentemente ela lançou o seu novo CD, ou seja, na quinta-feira, hoje é sexta, estou falando esse vídeo, então foi na quinta-feira que a banda lançou o CD. Em apenas um dia de lançado na quinta-feira, o CD já era o CD mais baixado do aplicativo do sua música naquele dia, ou seja, o CD mais baixado do Nordeste na quinta-feira. Porque como vocês sabem, o aplicativo do sua música é um aplicativo mais voltado para a música nordestina, como o forró, a rochadeira, o arrocha, o pagode baiano, entre outros. Mas assim, rapaziada, a banda Toque 10 está fazendo um verdadeiro sucesso. E assim, eu, Emerson Weasley, já ouvi todo o CD e assim, cara, que repertório é esse? E assim, Milcinho canta demais e a banda Toque 10 está fazendo um verdadeiro sucesso. E eu te falo, se você ainda não ouviu esse CD da banda Toque 10, vale muito a pena você ouvir, porque o CD está super top. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e passar e poder baixar. E se você baixou e já escutou, deixa aqui nos comentários o que foi que você achou desse novo CD de Milcinho da banda Toque 10. O outro assunto que eu resolvi trazer aqui para vocês, foi um assunto assim que chamou bastante atenção nas redes sociais. Aliás, eu até trouxe dois vídeos aqui no canal falando sobre isso essa semana, que foi sobre Coyote, ex-vocalista da banda Luxúria. Rapaziada, Coyote essa semana estava muito virado com algumas coisas que vinham acontecendo com ele. Era sobre alguns cantores, alguns cantores, alguns não, um cantor onde, segundo ele, estava se passando por ele no Rio de Janeiro e São Paulo. Coyote, durante a semana, ele deixou alguns prints desse cantor que estava se passando por ele, tentando registrar o nome Coyote Luxúria num registro do INPI. Coyote estava muito bravo mesmo. Esse assunto assim, repercutiu bastante. Eu trouxe um vídeo aqui no canal, a gente debatemos pra caramba. Se você não viu esses dois vídeos, eu vou deixar também aqui na descrição, porque vale muito a pena ver. Eu até deixei um conselho pra Coyote em um desses vídeos que eu falei pra ele assim, que não adiantava ele estar brigando nas redes sociais. A única coisa que ele deveria fazer era gravar um CD e mostrar quem é o verdadeiro Coyote, porque assim, a culpa sim é daquele fake, mas a culpa maior são dos contratantes que vão lá e contratam. Porque se o contratante não contratar um cantor fake, não haverá fake news. Até porque esses fakes aí dependem muito de shows. Então, se não tiver shows, não tem cantor fake. E assim, claro que os contratantes conhecem esses cantores fakes. Eles contratam porque são mais acessíveis pra ele, ou seja, o cachê são muito baixíssimo. Como eu falei lá no vídeo anterior, se Coyote vem fazer uma turnê em São Paulo, Rio de Janeiro e cada show, ele vai cobrar R$10.000, esse fake aí vai cobrar R$5.000 ou até menos. R$5.000 não, R$500 ou R$300 ou R$1.000. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse assunto aí de Coyote, ex-vocalista da banda Luxúria. E outro assunto que eu resolvi trazer aqui pra vocês, quer dizer, o último assunto pra mim, foi um dos assuntos mais comentados da internet, assim, no quesito arrochadeira dessa semana. Mas se você já tá gostando desse quadro aí, cara, deixe seu like, porque o seu like ajuda muito. E assim, se você não tá conseguindo dar like, você sai do vídeo, entra de novo e dá like, porque as pessoas estão falando que não se tá conseguindo dar like aí nos meus vídeos e o YouTube tá fazendo alguma coisa aí que tá me deixando muito bugado com isso. Mas enfim, o outro assunto, como eu falei pra vocês, que eu resolvi trazer, é sobre o novo vocalista da banda Luxúria. Cara, esse assunto aí repercutiu demais. Até porque Ricardo e Rafael Moura, que são empresários e produtores musicais da banda, eles fizeram assim, algum tipo de marketing, cara, em só falar que estavam vindo CD hoje, mas não falaram quem é o cantor. E de imediato, as pessoas começaram a falar que era um cantor, outras pessoas começaram a falar que é outro, mas até o momento desse vídeo, não tem ninguém certo ainda para a banda Luxúria. E assim, algumas pessoas estavam falando que era Van Dijk Salles, só que assim, eu e o Emerson Weasley descobri, entrei em contato com algumas pessoas que trabalham lá com o Ricardo e Rafael Moura, e as pessoas falaram que não é Van Dijk Salles. Também as pessoas estavam associando, até eu também associei isso lá no meu Instagram, que era Tchelo Bahia que iria ser o novo vocalista. Mas minuto antes de eu fazer esse vídeo, eu soube também por a boca de outras pessoas que Tchelo Bahia não vai ser o novo vocalista da banda. Algumas pessoas que entraram lá em contato com ele, também falaram que ele não vai ser o novo vocalista da banda Luxúria. Algumas pessoas também associaram Marlon Góes, ex-Snowp da Galaxia, e ele ia ser. Marlon também reforçou que ele não vai ser o novo vocalista da banda. Então, os Mouras fizeram muito marketing nessa questão de quem vai ser o novo vocalista da banda Luxúria. E isso quer dizer o quê? Que quando os Mouras lançar o CD, que supostamente vai sair hoje, às 18 horas, pode ter certeza que esse CD vai bater milhares de visualizações aqui no YouTube em menos de 24 horas. possa ser que você esteja vendo esse vídeo depois da sexta-feira aí, depois da sexta-feira, no sábado, domingo, sei lá. E com certeza, cara, você vai comentar aqui embaixo que o CD da banda Luxúria está batendo milhares de visualizações. Por quê? Porque as pessoas estão ansiosos para saber quem é o novo vocalista, e as pessoas também automaticamente estão ansiosos para ver se as músicas são boas ou se as músicas não são. E assim, eu vi algumas prévias, e eu acredito também que você que é fã da banda e é fã da Rochadeira também, você viu as prévias e viu que as músicas, assim, rapaziada, está muito top. Uma música romântica mesmo que eu ouvi, eu achei muito top. Então, com certeza, logo depois que eu postar esse vídeo aí, os Mouras vão anunciar quem vai ser o novo vocalista, e eu só desejo a ele muito sucesso, que ele consiga estourar em todo o Brasil, e ele está diante de uma super banda, e ele está na frente de uma banda que é sucesso em todo o Brasil. Então, cara, muita boa sorte aí para você, que Deus lhe abençoe, você faça muito sucesso pela banda Luxúria. Bom, gente, esses foram os tópicos da semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui nos comentários, e se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações, porque sempre, sempre vai ter vídeo como este aqui. Muito obrigado e eu te espero no próximo.